Vamos fazer uma pintura baseada no seu canal, velho. Aí sim, hein, velho. Baseada no fato de terraso dela. Nossa, que mó fio. Dei até um beijinho aqui. Eu sento até pena de ti, mano, por não ter idade dela, velho. O quê? Caralho, tiozão. E aí, galera, boy. É o quê? Putz, é isso, par. Tá moscando, hein, amigo? E aí, Corvo? Calma aí que eu tô no HR aqui com o PNT. Ah, então peraí, Corvo. Peraí, me dá com a X aqui. Peraí. Meu Deus. Apelou, perdeu. Apelei, perdi? Tá bom. Ah, eu tô 0 barra 3. Apelei. Ah, hitmark, mano. Você não colocou 30% de vida. Não, que 30, moço. 30. Até para os fracos, mano. Pra eu ver essa fraca. Ah! 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 O que? O que? Filho de uma puta! Eu tava arrumando essa figuração, cara. Meu Deus. Desculpa, desculpa, hein, mano. Foi muito mentiroso, mano. Puta merda, hein, cara. Caralho. Sai, sai, sai. É, mano. Ai, meu Deus. Até o Corvo. Bora, Corvo. Só dá uma enroladinha que ela já dá aquela gritada. Eu quero bagaçar o Corvo, eu quero bagaçar o Corvo. Colô. Que cotonete, mano. Nem pra ter ouvido todo dia que cotonete. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Que porra é essa, velho? Ai, errei. Ai, que maldito. Pô, em mim não, cara. Pô, eu tava na paz aqui, mirando pra cima, velho. Que? Não pegou? Ai, meu. Corvo, eu tô pegando leve contigo, tá? Que você é muito... Muito ruinzinha. Tô pegando leve, entendeu? Tá certo. É, é, é. É muito iniciante. Tem que pegar leve, cara. Ui! Você tá jogando mal demais, mano. Meu Deus. Ah, olha você. Nossa. Ui! Corvo, cara, por que que não vai mamar uma pica que você ganha mais? Tomar um leitinho. O choro é livre. O choro é livre. Que? Não, beleza. A hora que eu me matar com um papel de gente, o choro vai ser livre, né? Não, a tua mãe não vai chorar. Eu acho que ela vai dar graças a Deus, mas... Nossa. Isso. Tururuuuu. Hahahaha. Cadê a porra? Uh, uh. TBR é zoeiro mesmo, mano. O cara deu 360 toda hora. Ah! Que mentira. Que mentira. Ai. Eu vou com muita frima, mano. Foda-se. 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 é o cara fica putz com raiva mas é mesmo né eu esqueci chora chora meu olha esse anjo da morte mano ah meu deus mano tu vai no meio lá com três negras tirando nossa cara mano quatro caras tirando eu tô um merda mano o ardo né trt a de merda que ele puro habilidade por o que sei o trt é tão bom com o tamanho do não com o tamanho do king não quanto a prima do trt para de matar o cara mas para mim e calma que eu vou em casa e a gente realmente como que ela é sua prima cara nossa senhora velho eu sou uma vergonha para a humanidade cara o corpo vai tomar no teu corpo eu nem acredito que era um corpo um corpo morto a quem vem roubar meu que foi ai eu tô atrás do tr mano aí eu me mato que mano eu tô pegando o arte velho o cara pulo o cara que acha velho o cara tu com a minha pica desgraça vai tu vai tu eu odeio caralho eu tô muito ruim velho meu deus mano eu não consigo conectar as skills velho ah mano não tinha que parar não parei não joga mais tá bom tchau 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 parei ele tá tirando pra mim toda hora mano ele tá tirando pra mim toda hora o rosto mano tu dá um tiro muito mentiroso cara ai não tenho culpa se minha mira é boa parça é só alinhar mano é o que tu faz caralho ô louco cara eu falei sem palavras não eu não jogo bem só falei pra encher o saco dele mesmo quero deixar o cara puto pô tem 10 anos que eu tô no 27 velho olha isso eu vou ganhar eu vou ganhar caralho velho eu vou pra eu vou pra matar uma bala e aí pois é mano e aí tá perdendo não primeira vez que a gente tem que pegar contigo a gente vai perder não hoje na live eu perdi umas 40 vezes né velho ah é porque esse cara realmente é muito bom né mano tá aí tipo tipo assim o cara é bom né eu to me matar tá aqui eu coi até eu coi até eu coi até de me matar ah mano eu to me sentado no final mano fazer isso vai puxar muito rapido velho olha vn cd meu deus minhas snap e aí